Esse tipo de crime, aqui na cidade, a Polícia Militar procura quem matou um homem no bairro São Paulo. A vítima estava em um bar. A princípio, o alvo dos criminosos, segundo a PM, seria outra pessoa. Foi neste bar, na rua Idelbrando Cabral, onde a Devailton José dos Santos Júnior, de 30 anos, foi assassinado. No local ainda há pedaços de vidros e um copo. A Polícia Militar foi acionada para ocorrência. A Polícia Militar foi acionada em um disparo de arma de fogo. Comparecemos no local onde encontramos uma vítima já caída ao solo. Foi acionado o SAMU e o SAMU, já no local, iniciou o trabalho para tentar ressuscitar a vítima. Infelizmente, a vítima veio a obra. Testemunhas que não quiseram gravar com a nossa equipe contaram que a vítima estava neste local fazendo uso de bebidas alcoólicas com outros amigos. Quando, de repente, um carro parou e os ocupantes atiraram contra o homem. A informação é de que ele ainda correu e caiu exatamente nesta calçada, onde aguardou por atendimento. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. A princípio, o alvo dos criminosos seria outra pessoa. Essas imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que o possível carro dos atiradores deixa o local e entra na rua Lincoln Birro. A força de segurança afirmou que a Devailton possuía fichas criminais. Possui várias passagens aí pelo cometimento de crime. A motivação e a autoria são apuradas. A princípio está sendo apurado e as investigações vão ser feitas pela Polícia Civil. Pode acionar o 190 ou 181. A ocorrência foi finalizada nesta delegacia. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.